Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, eu espero que vocês estejam bem. E o vídeo de hoje vai ser fazendo esse tapete. Se o vídeo for para o canal, porque deu certo. Se não for, ninguém vai ficar nem sabendo, né? Então, vamos começar aqui. A minha base, ela está cortada. O meio dela é uma base jeans, né? O meio dela está com 75 e de uma ponta. Deixa eu abaixar um pouquinho mais para ver se vocês conseguem ver. Ou talvez puxar mais para trás, né? De uma ponta aqui na outra ponta, ela está medindo quase um metro. Peraí, deixa eu ver. 90 centímetros, né? Aí, ela é uma base emendada, ela tem duas emendas, mas vai ficar escondida, né? Aí, eu dobrei ela assim, né? Dobrei assim. Mesmo jeito de cortar uma flor normal. A única coisa que muda é que ela é de bico aqui em cima, né? Aí, dobrei aqui o tecido, né? O quadrado, por exemplo, né? Assim. E aqui, né? O jeito que eu dobro para fazer a minha flor, não meço nada, ele vai afastando porque o jeans é grosso. Aí, eu medi o meio, né? Em vez de eu arredondar, eu cortei de bico, tá bom? Não sei se... Para eu tentar fazer uma pequenininha aqui, ver se eu consigo fazer para vocês. Eu vou pegar o meu quadrado, no caso aqui de 90 e pouquinho mais de 90, se eu quero ela com 90. Se eu quero ela com metro, eu pego ela com metro, né? E vou dobrar aqui, quadrado. Aqui está um quadrado. Eu vou cortar, né? Eu vou cortar aqui, né? Ela para ficar com oito pétalas, igual está aquela ali. Aqui tem quatro partes. Eu dobro aqui, ela vai dar oito. Aí, aqui... Deixa eu pegar uma caneta aqui para verificar. Eu vou igualar aqui, né? Aqui. Deu 14, né? Vamos supor que a minha 14 aqui, né? Aqui, ó. Então, eu vou ter que abaixar um pouquinho mais. Aí, eu vou medir o meio. O meio aqui está 12, então, vai dar 6, o meio, né? Aqui é o meio da minha pétala, ó. Aí, eu não vou cortar ela redonda. Eu vou cortar ela de bico. Então, eu vou descer aqui. Você pode descer... 3 centímetros aqui. Nessa aqui, eu vou descer 3 centímetros aqui. 3 centímetros aqui. Aí, você vê se você quer ela bem... Bem bicuda, né? E aqui, você vai ligar, ó. Você vai fazer assim, né? E aqui, com a régua, vai riscar direitinho. Assim, ó. Ela vai formar o bico. Olha lá. Não está bem certinho. Mas, aí, depois, eu posso até fazer isso aqui, ó. Para ficar... Para ela ficar certinho, né? Dobrar de novo. Aqui, ó. Né? Para ficar bem centralizadinho o bico dela. E aqui, eu vou descer cortando até ali onde eu marquei, ó. Ó. Ela já ficou de bico. Ó. Aí, você vai abrindo. E ela vai ficar de bico. Né? Aí, eu quero colocar... Vou fazer por partes. Feito isso, cortei a minha base, né? E eu quero fazer diferente a minha flor. O que que eu vou fazer? Eu quero colocar esse dresde aqui. Esse tecido laranja, não todos. Esse mais liso, porque eu não passei ainda. Então, esse tecido é o que a Flávia mandou para mim. Que ela mandou para mim fazer um tapete. Um desafio. Tem laranja, tem amarelo ali. Tem verde. Que eu vou fazer um outro trabalho. Porque ela disse que para mim, montar um tapete. Do jeito que eu quisesse montar. Né? É um tecido que eu acho que ela mandou. Tipo, um desafio. Um teste. Para ver o que dá para ser feito, né? Dá para ser feito muitas coisas. É. E dei aí que eu vou fazer esse dresde aqui em cima, né? Quanto mede esse dresde? Esse dresde aqui do meio, ele mede 46, né? E de uma ponta na outra, ele mede 53. Eu fiz as óleas agora que eu estou medindo. Ele vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis partes dessas. Se você fizer mais largo, vai menos. Como o tecido que a Flávia mandou, ele é mais estreitinho. Ele é... Assim, ó. Né? Então, eu só fechei aqui, costurei e depois fiz. Fiz no tamanho que veio. Mas dá para fazer mais larguinho aqui em cima, daí você vai gastar menos pedra. Eu já fiz isso daqui no canal. Já tenho ensinando lá como fazer. Mas, para quem é novata no canal, você faz isso daqui. Quanto mede aqui? Vou tirar a medida aqui. De largura. Que mede 12 centímetros. 12 centímetros aqui, comprimento. Vamos ver quanto dá. 12 de largura por... Deixa eu ver aqui. Por 26 de comprimento. Tá? 12 de largura por 26 de comprimento. Gente, já perdi a tesoura. Acabei de usar a tesoura até aqui. Então, vamos lá. Cortar no meio. Sem muita frescura, né? Aqui em cima do 12, você não tira nada. Já está na largura. Tá bom? Aqui embaixo, você vai tirar... Você tem que costurar ele bem pertinho do outro, para ele ir fechando, né? Então, você vai deixar aqui a base de 2 centímetros. 2 ou 3. 3 centímetros, você deixa. Eu gosto de deixar sempre um pouquinho a mais. E agora aqui, se eu estou muito longe, aqui, você vai vir puxando isso daqui, ó. Você vem até sair nada aqui em cima. Deu para ver? Olha lá. Aí, você vai pegar a tua tesoura e vai fazer isso aqui, ó. Você fez esse moldezinho aqui, ó. Tá? Aí, você vai na máquina. Você vai fechar ele aqui, um pé de máquina. Você fechou ele, você vai... Ele está fechado, né? Você vai virar. Ele vai ficar assim, ó. Vai virar ele assim e assim. Né? Ele vai estar fechado aqui, ó. Então, ele vai fazer isso aqui. Fez isso aqui. Está pronta a pétala que você vai usar aqui, ó. Assim. Depois, eu vou fazer uma lá na máquina para vocês verem. Então, esse é o tamanho dessa pétala aqui que eu usei aqui. Ó. Ele é... Ele está 30, mas pode ser 26. Está um pouco a mais aqui. Está 30 por 12, né? Mas, você faz o tamanho que você quiser. Se você fazer maior, você enlarguece aqui em cima, vai. Aqui embaixo, sempre a mesma largura. Agora, aqui em cima, você pode aumentar para ele ficar maior. Para ele abrir mais. Aí, você vai gastar menos pétala. Dependendo do seu tecido. Eu fiz assim porque eu estou aproveitando o tecido que a Flávia mandou. Que é esse tecido aqui, ó. É desse aqui. Esse laranja é do mesmo desse. Tá bom? Aí, eu só fechei aqui, né? E fiz a... A pétalazinha assim, ó. Ficou assim, ó. Aí, aqui eu só... É... Modelei ela, né? Essa laranja. Para ela ficar assim. Tá bom? Então, feito isso, você vai unir uma na outra. Pode passar. Eu não passei esse aqui ainda. Você vai unir, ó. Tá tudo unido uma na outra. Até você fechar o círculo. Tá bom? Então, essa parte aqui é isso. Aí, eu vou centralizar o meio. Como eu vou fazer aqui, né? Aí, eu fiz esse molde. Eu medi aqui até onde vem as minhas pontas. E... Eu não quero... Aí, eu fiz esse molde aqui. Esse molde é o mesmo sistema. Você dobra. Ele mede... Pera aí. Ele mede... 32 comprimento. Aqui, ele mede... Você vai fazer conforme o tamanho da sua... Sua pétala ali. Pra minha, ele é... Quanto que eu falei? Já esqueci? Puxa... 32 comprimento por 27 de largura. E aqui embaixo, ele é 14. Eu deixei 14. Aí, eu cortei... São oito pétalas. Eu cortei oito pétalas dessa. Que são essas... Onde é que estão? Eu tinha separado. Que são essas daqui. Então, como eu vou fazer? Já montei. Ó. Cortei elas, né? Ó. Vou colocar ela aqui certinha. Vou costurar pra fazer o acabamento, né? Aqui em cima. Vou costurar lá direito com direito. Vou virar pra cá. E vou... Montar aqui... O acabamento da minha flor. Tá? Ó. Hoje eu vou mostrar lá pra vocês. Costurando também. Pelo menos um pouco. Vou mostrar. Aí, feito isso aqui. Eu vou vir com essa. Que já tá pronta. Vou centralizar o meio. E vou colocar ela aqui. Né? Aí, eu poderia simplesmente... Pôr um miolinho. Aqui no meio. Mas, eu ainda quero enfeitar mais. Eu sou dessas, né? Aí, eu tô fazendo essa aqui. Eu não passei ainda também. Que é a outra do mesmo modelo dessa. Só mais pequenininha. Falta fechar aqui. Depois, eu vou colocar ela aqui. Ó. Vou... Ó. Já vou passar o tamanho. Vou colocar ela aqui no meio. E vou pôr o miolinho laranja. Pra ficar... Dá mais um tchan nela, né? Então, essa pétalazinha aqui. Vamos descobrir aqui o tamanho dela, né? Que eu esqueci de medir antes de fazer. Mas, eu acho que dá pra ver ainda aqui. Comprimento. Ela tá... Dezessete. De comprimento. Tá? Cor doze de largura. Então, ela faz isso aqui, ó. Dezessete. Né? Cor doze de largura. Gente, é assim que eu faço meus moldes. Eu vou me virando aqui. Eu vou picando meus papéis, ó. Aí. E aqui, doze de largura. Então, ele é um quadradinho assim. Você tá vendo? Doze por dezessete. E eu vou dobrar ela no meio. Igual eu fiz aquela. Ó. Igual eu fiz. Mesmo jeito de fazer o molde. Você faz o tamanho que você quer. Aqui, eu vou tirar. Vou deixar. Toda hora eu perco a caneta, né? E eu vou fazer coisa de medida. Eu perco mais tempo procurando do que fazendo. Ó. Três centímetros. Aqui, ó, né? Marquei três centímetros aqui. E vou vir aqui de cima, ó. Vou pegar aqui do cantinho. Ó. E vou fazer isso daqui. Ó. Não precisa... Aí, se você achar que não tá bom, você tira mais um pouquinho. Aí, você que faz. Se tiver muito largo aqui, ó. Porque ele não pode sobrar nada. Quanto mais pertinho você ponhar, melhor ela fecha, né? Aí. Ela vai ficar assim, ó. Claro que ela tá orelhuda aqui, né? Ela tem que ficar retinha aqui. Aí. Vai ficar assim. Você vai cortar no tecido assim. Aí, depois você vai lá na máquina. Vai fechar aqui um pé de máquina. Tá? Eu vou mostrar lá também. E aí, agora nós vamos pra máquina, tá bom? Eu acho que eu expliquei tudo, né? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. É... Vou mostrar fazendo... É... Vou fazer uma pétala da pequena. E não vou fazer dessa, porque é tudo igual. Só muda o tamanho. E qualquer dúvida, eu já tenho vários... É... Vídeo aí no canal fazendo tapete desse... Desse dress aqui, tá bom? Tá bom? Eu vou dar uma pausa pra instalar a câmera lá na máquina. E já eu volto. Ó, meus amores. Vou pegar a minha medida. Né? Vou pôr em cima do retalhinho aqui. Vou cortar uma pétala aqui. Só pra vocês verem, tá bom? Que é assim que eu fiz. Vou fechar ela e vou mostrar. E coisa que eu também já fiz. Já tem no canal, tá? Mas, como eu tô fazendo de novo, né? Tem pessoas novas no canal. De repente, né? Ó. Você vai... É claro que você vai alfinetar o seu molde, né? Direitinho. É... Como eu não vou usar essa pétala, eu tô cortando assim. Mas, alfineta, passa o tecido, né? Se ele estiver amassado. Porque esse aqui tá amassado. Tá bom? Aí. Aí. Passei no... Opa! Dentro já levou também. Passei no molde. Vou pegar aqui e vou dobrar, né? Ponta com ponta. Dobrar ele certinho. Ver ele não ficar torto. E vou costurar aqui em cima, ó. Aqui eu vou costurar um pé de marcas. Tá. Essa coisinha tá fazendo sombra. Não sei se é melhor desligada ou legal. Tô costurando com linha laranja, porque eu fiz primeiro o outro. Não sei se eu vou deixar tudo... Fechou um pé de máquina. Eu dou uma cortada aqui nessa pontinha aqui pra virar melhor, ó. Você vai virar, né? Se o tecido amassa igual esse aqui é bom passar. Eu não passei ainda, mas vou dar uma passada. Ó. Ele vai formar isso aqui, ó. Né? Olha como ele vai ficar. Fica a pétalazinha. Que eu vou unir ela aqui, ó. Essa aqui tá um pouquinho mais comprida. Não é que tá mais comprida. Acho que ela tá meia torta aqui, por isso. Ó. Mas vai ficar... Eu vou unir ela aqui, ó. Ela vai ficar assim. Tá? Como essa aqui já tá, eu já uni todas. Ó. Olha como que tá aí embaixo. Até tem algumas que eu cortei muito larga. Eu queria falar pra vocês. Eu cortei a olho. Eu não fiz medida. Eu fiz a medida agora pra vocês verem como é. Que é muito fácil de fazer. Então, eu nem fiz medida, tá bom? Viu o tamanzinho que eu queria, né? Aí, isso aqui tem que ser refilado. Aí, eu vou dar uma passadinha nela depois. Pra sentar, né? Pra ficar... Pra colocar ela na base. Pra não ficar... Né? Eu cortei bem grande. Porque aí, eu gosto de modelar do jeito que eu quero, né? Então, eu faço assim. Fico muito com... Claro que se for fazer um trabalho. Que você tem que fazer bastante. É bom você ter o molde. Porque... Pra não sair uma maior que a outra, né? Mas, quando é uma só e eu faço, eu baseio um tamanho lá e faço. Eu acho que vai dar certo e pronto. Agora, eu vou unir aqui, ó. Né? As duas últimas pétalas aqui, ó. Eu unir as duas e vou fechar o miolinho, a florzinha do meio. Você vai apanhar aqui, né? Você começa aqui de cima. Assim, ó. Deixa bem certinho. Por isso que é bom passar. Porque daí, se já tá no passado, é mais fácil de unir. Você põe a biquinho com a biquinha. Se der uma diferença, você vai tirar aqui na... Embaixo, que daí não vai dar problema, né? Aí, ó. Todos os biquinhos, todos do mesmo tamanho aqui, ó. Tá? Aí, aqui em cima, você começa com o pezinho de máquina. Se você é muito fundo, não. No tanto que você vê que não vai esversar. E aqui, você põe a junta aqui, uma com a outra. Né? Aqui embaixo. Costura com costura aqui. E você fecha aqui. Esse meu tá largo. Ó. Aí, você fecha. E já corta. Já corta as diferenças. E olha como que ela fica linda. Ela tá amassadinha. Eu vou passar ela, vocês vão ver. Olha, que gracinha que fica. Aí. Eu já medi o tamanho dela, né? Acho que eu já falei pra vocês o tamanho. E agora, é só montar o tapete, né? Fazer, começar a montar. O meio dela aqui, tá com 25. E uma pontinha na outra, tá com 31. Você faz o tamanho que você quiser. Depois aqui, eu vou pôr um miolinho laranja. Tipo um fuchiquinho. Bem pequeno, tá? Que tampe aqui esse acabamento. Tá bom? Agora, eu vou vir com essa parte aqui, ó. Tenho que preparar a base. Onde eu vou montar o tapete, né? Eu vou colocar ele aqui, direito com direito. Tá? Mostra duas tesouras na máquina. É pra cortar mesmo, né? Vou encaixar minhas pétalas aqui. Esse tecido aqui é um viscose. Vou encaixar aqui, ó. Aqui, ponta com ponta. E vou costurar tudo em volta. Um pé de máquina bem... E aqui, eu vou acertando ela aqui, ó. Sem puxar. Porque se eu puxar, ela não vai dar certo, né? Deixar ela solta em cima, bem à vontade, em cima do... Do jeans. Que ela vai dar certo. Fazer o bico aqui, né? Bem feitinho. Bem certinho. E aqui, eu vou costurar ela na base. Toda em volta. Ela já vai encaixando. Conforme você vai deixando ela, ela já vai encaixando. Tá? Não pode puxar porque ela já é um tecido mole, né? Se eu puxar, ela vai embabadar. Aí, eu não vou conseguir... Deixa eu abrir essa costura aqui. Pra ela não ficar grossa. A emenda do... Aqui. Essa também eu vou abrir. Pra não ter problemas de... Que tá grosso, tá pra espantar depois. E esse jeans aqui é um jeans bem grosso. Por isso que eu não quis pôr duas, dois jeans, né? Outro forro aqui. Eu poderia ter forrado ela inteira com outro jeans. Mas, ela... Esse jeans aqui é muito grosso. Meninas, ó. Eu já costurei. Dei o pique aqui no meio da pétala. Embaixo aqui naquele... Naquele V, né? E aqui em cima no bico. Eu dobro assim, ó. Pra ficar bem bonitinho. O bico eu dobro assim, ó. Né? Pra virar, pra ficar bem... Bem bonitinho o bico. E aqui depois é só ajeitar. Na hora de que eu vou passar um pressponto na beirada. Um pressponto... Um pé de máquina, né? Aqui, ó. Aqui só ajeitar aqui. Já virei ela, né? Aí aqui agora é só acertar. Aqui só dá uma... Eu vou fazer ela... Eu acho que eu vou fazer ela toda no laranja. O que vocês acham? Será que vai ficar feio? Porque ela é os detalhes laranjas, né? Eu vou experimentar fazer aqui. Vamos ver. Eu vou fazer um ponto grande. Né? Vou pressupontar aqui um pé de máquina. Pra segurar. E vou ver como que vai ficar. Porque o detalhe dela é todo laranja. Eu acho que eu ficar trocando de linha, né? Eu não sei. Uma ideia. Eu acho que tá acabando a linha. Embaixo. Ó. Onde que ela ficou, né? Que depois que vai ficar ajeitado. Aqui tá... Ajeitadinho, ó. Né? Aqui. E eu posso dar uma costuradinha aqui. Eu acho que dá pra... Não dá. Não dá pra costurar, não, né? Achei que dava, mas... A linha tá espantando. Não queria emendar. E vou ter que emendar a costura aqui. Porque a linha deu... Deu um bug aqui. Deu um probleminha aqui na linha. Não sei o que foi que ela despontou. Emendar bem a pontinha aqui. Não gosto de emendar a costura. Porque tá muito grosso. Eu acho que é isso. Tá emendando. A costura é ruim, né? E a linha embaixo também. Eu não ponhei a linha escura. Eu ponhei a linha que eu tô usando. Pra ficar... Desse jeito. Ah! Agora isso tá dando problema. Acabou a linha embaixo. Tava dando problema. Meus amores, ó. Fixei ela, tá? Tô continuando com a costura laranja. Fixei aqui, no lugar da... Pra ficar bem firme. Essa não ia ficar aqui solta. Não ia ficar legal. Eu senti que não ia... Que eu não ia gostar, né? Eu acho que agora eu tenho que dar uma passada nessa daqui. Pra me centralizar ela aqui. Né? Esse laranja aqui... Nem todo. Mas esse mais liso aqui é outro tecido. É que veio da Flávia. É um tecido... Eu não sei que tecido é esse. Veio amarelo. Veio várias cores. É um tecido muito... Assim, ele não frisa. Né? Ele não... Não sei se é microfibra. Não sei o que é, não. Não sei falar pra você. Mas é um tecido muito bom pra fazer esse trabalho. Dá pra fazer bico também. Dá pra fazer... Ele fica um pouquinho... É... Volumoso. Mas dá pra fazer bicão também, ó. Tá? Dá pra fazer vários tipos de trabalho com ele. Que fica bonito. Não sei se dá pra fazer esse bico aqui. Mas pra esse bico aqui, ó. É ótimo. Porque ele não amassa. Fica lindo. Então veio... Aí eu tô usando. A Flávia falou que eu podia usar como eu quisesse. Então o laranja eu tô usando aqui. Aí depois com o amarelo, o verde, eu vou inventar outro tapete ali e vou usar. Mas tá pra fazer, usar tudo, ó. Tá vendo? Aí eu vou tentar dar uma passada. Eu acho que aqui não pode passar. Mas esse tecido aqui eu teria que ter passado ele antes de unir. Eu esqueci. Né? Mas vou passar agora. Vou tentar passar. E aí eu venho fixar essa parte aqui. Que daí essa daqui... Vou fixar aqui, né? Aqui em volta. E aí eu vou fixar outro e assim a gente vai completando o tapete. Tá bom? Eu só dei uma passada. Esse tecido aqui, esse laranja, ele é um tecido diferente. Então ele vai ficar diferente mesmo, tá? Ele não alisa. Esse já é por natureza, né? Não precisa nem passar. Então é uma combinação meio estranha aqui. Mas... É um tapete. Né? Agora aqui eu vou costurar um pé de máquina. Já centralizei aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O meu meinho aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Tem uma marca ali, né? Eu centralizei ele. E vou costurar. Prender esse primeiro. Aí depois eu venho com o outro e o miolo. Já pra ir prendendo, né? Pra ir ficando preso. Porque se eu ponhar o outro aqui antes de pôr aqui, aí esse meio vai ficar tudo solto, né? Só preso no miolo. Então eu vou prender esse. Daí eu venho e prendo o outro. Daí eu prendo o miolinho que eu vou fazer. Tá bom? Pézinho de máquina aqui. Vou começar. Fiz tudo com a linha laranja. Embaixo não ficou bom. Porque eu esqueci de trocar essa linha. E como eu já tinha começado, eu deixei. Tudo. Nunca fiz assim, né? Mas sempre tem uma primeira vez. Ou seja, já deve ter feito algumas vezes aí que eu não me lembro. Mas tá tudo certo. Olha lá. A miolinha tá ali, né? Tenho que deixar ele controladinho. Eu não alfinetei. Eu tô sem alfinete. Não comprei ainda, né? Então só passei, costurei aqui um linhavinho. Aqui que já pode até tirar. Que é um linhavinho que eu... Que eu... Pra ele assentar aqui, né? Eu coloquei esse alinhavo. Esse outro eu tomei a linha V porque ele não precisa. Mas esse que veio da Flávia. Ele é um tecido que ele não cede, né? Então é preciso a gente pôr alguma coisa pra prender. Mas é um tecido que dá pra fazer muita coisa. Mas eu não sei o nome desse tecido. Tem que perguntar pra Flávia porque eu não tô sabendo que tecido é esse. Tem que ficar de olho aqui no meio pra mim não sair fora, né? Aqui do... Se não vai entortar o tapete daí. Um lugar vai ficar mais largo, outro lugar vai ficar mais... Tem que ficar bem no meinho aqui a marcação. Aí, meus amores, ó. Tá? Tô tentando gravar o que tá dando pra gravar pra não ficar muito grande o vídeo. Ainda vai ficar, né? Costurei a essa. Agora eu tô costurando essa. Então ele vai ficar bem costurado o meio. Aí eu vou pôr o... O miolinho aqui, ó, né? Assim. Vai ficar bem... Olha que chique, lindo que vai ficar. Então vamos não dar bala aqui, né? Pra terminar aí. Muito obrigada a todos vocês que estão aí, tá bom? Que estão me seguindo, me assistindo meus vídeos, comentando. Muito obrigada. Pode compartilhar também, né? Pra quem quer aprender. Tenho vídeos de vários tipos aí no canal, tá bom? Espero que vocês gostem do que eu tô fazendo hoje. Especialmente pra vocês, né? Pra vocês verem que todo o tecido dá pra trabalhar. Olha, a Flávia mandou esse tecido aqui, ó. Pra mim fazer alguma coisa. Tem o amarelo que eu ainda vou fazer também. E vou mostrar pra vocês que dá pra fazer bastante coisa. Qualquer tecido dá pra gente trabalhar. Tem tecido... E dá mais trabalho. Porque não é, às vezes, não é o tecido próprio, o tecido adequado. Modo de dizer assim, adequado que, né? Fácil de lidar. Então dá mais trabalho. Mas todo tecido dá pra fazer alguma coisa, tá bom? Não perde nada. Basta a gente ter tempo, ter paciência. Pra ver o que dá pra fazer com ele, né? Vou forçar aqui que eu terminei. Ó. E agora aqui eu venho colocando o miolinho. Esse miolinho meu, eu não sei. Não tô contente com ele. Não parece que ele não tá muito... Aí. Colocar ele aqui em cima. Que vai ficar bem grosso. Não sei se vai dar trabalho pra costurar ou não. Mas já vou colocar o miolo aqui. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Assista o vídeo inteiro. Tem que ir devagar aqui, porque tá grosso, né? Podia ter costurado tudo e depois costurado na base. Mas esse aqui ia ficar tudo solto. E assim não. Ficou tudo preso. Essa costura embaixo tá gritante, né? Mas... Já foi, já foi. Não gosto de ver a costura embaixo assim, não. Aí eu esqueci de trocar e depois eu não fiz esmanchar, né? Devagar aqui. Tá grosso, mas não tá muito grosso, não. Só cuidar mesmo pra não quebrar a agulha, né? Um abraço pra todas que forem assistir meu vídeo. E deixar seu like. Vão lá no canal, nos nossos canais. Tem um videozinho lá pra vocês votar no tapete mais bonito. Vai votar lá. E sexta-feira na live da Wanda vai ser falado. Tá bom? Quem é a ganhadora. Quem ganhou como tapete mais bonito. É uma brincadeira que a gente fez com as meninas. Pra quem quisesse fazer, né? Algumas seis, outras não. Mas... Tá bom. O importante é que quem fez tá sendo votado, né? Tá lá. Próxima vez a gente... Faz mais. Ó. Tirar o linhavo que eu ponhei aqui, o linhavo ficou preso. Agora eu consegui tirar. Eu linhavei pra não ter que ir lá passar. Né? Aí eu fiz ele... Fiz o miolinho com dois paninhos. E olha aí como ficou o meu tapete. Como eu imaginei. Como eu imaginei. Lindo. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. E embaixo eu vou mostrar pra vocês como ficou. Né? Porque eu... Olha. Ficou o desenho aqui embaixo. Porque a linha... Eu esqueci de trocar a linha. Eu já tinha feito um monte de coisa. Eu não vou desmanchar agora, né? E esse... Esse jeans, ele é bem escuro. Né? Agora tá passando um caminhão. Olha. Olha como ficou embaixo. Ficou o desenho certinho, olha. Então, meninas. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem. Muito, muito, muito. Como diz a minha amiga Eliana. Eu amei. Eu gostei demais. Beijo, abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra todas. Todos, todos, todos. De coração, tá? Muito obrigada a todos vocês que estão aí. Tchau.